DJ Mohamed, Mohamed me te dando Vem, 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 vem da coreografia Porque o ítimo é assim Vem da coreografia Porque o ítimo é assim Jogadinha Omblin Jogadinha Omblin É os criada favela que tá lançando facinho Jogadinha Omblin É o MC Deluxe que tá lançando facinho É o DJ Mohamed que tá lançando facinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.